Alô você! Seja muito bem-vindo ao nosso canal! Eu sou o professor Ariomar. Você sabe quais são as 5 maiores habilidades de um estudante de alto desempenho? Confira neste vídeo! A primeira dica é o apoio incondicional da família, a motivação que a família pode dar para esse estudante. Para um aluno sair bem na escola, é fundamental que ele esteja motivado. Os pais sabem quais são as reais necessidades de seus filhos, pois eles são grandes mentores e sabem seus desejos e sonhos de sua prole. A segunda dica, importante, é que um estudante de alto desempenho tenha competência de aprender a aprender. Isso mesmo, aprender a aprender. Ele consegue traçar um bom planejamento de estudo com o apoio da coordenação, com o apoio de um tutor ou de seu professor, atacando as principais fragilidades e também sempre pronto a fazer uma revisão para que o conteúdo aprendido não caia no esquecimento, criando assim uma cultura de estudo. A terceira dica é que um estudante de elevado desempenho sabe muito bem dominar o espaço virtual. Um bom estudante sabe usar as redes sociais, pois possui um bom pensamento crítico e sabe filtrar as informações, acessando videoaulas, simulados e acompanhamentos profissionais, como por exemplo, nosso canal. O quarto ponto é que um estudante de alto desempenho sabe fazer um planejamento do futuro, mantendo o foco em suas betas. Por exemplo, caso ele venha escolher um curso de engenharia, é muito importante que ele se projete e se comporte como um futuro estudante de engenharia. A quinta e última dica é que este estudante possui muito foco na sua aula. Ele se interessa pelo assunto, participa dos plantões de dúvidas, conversa com os professores e não permite que as dúvidas voltem para casa. Portanto, como vocês perceberam, ser um estudante de alto desempenho não é sorte ou genética, é planejamento e trabalho contínuo, de sempre aprender a aprender. Gostaram desse vídeo? Então deixe sua curtida, se inscreva no canal e compartilhe para os amigos. Fique com Deus. Tchau!